Jornal da Manhã. Compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. WWW ponto Rádio CPAD ponto com ponto BR. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Estevão, um mártir avivado. Amados irmãos, pastores, superintendentes, professores e alunos da Escola Dominical, paz do Senhor para todos. Hoje vamos estudar a lição de número 7 deste primeiro trimestre de 2023, cujo título é Estevão, um mártir avivado. Amados irmãos, a igreja de Jesus nasceu, cresceu e se desenvolveu debaixo de perseguições, as mais diversas. Todos os sistemas religiosos, institucionais e políticos foram usados para destruí-la desde o seu nascedor. Quando Jesus nasceu, o diabo procurou eliminá-lo na sua infância. Heródio, famigerado rei representando o Império Romano, ao saber pelos magos que houveram nascido o rei dos judeus, sentiu-se ameaçado e procurou eliminar o menino Jesus. Mas Deus o livrou das mãos do sanguinário monarca. Ao longo do ministério de Jesus, a perseguição sempre se fez presente de uma forma ou de outra. Os líderes do judaísmo, sentindo-se ameaçado em seu prestígio e por inveja, procuraram ocasião para matá-lo. Por fim, traído por Judas Iscariot, Jesus foi entregue nas mãos dos que queriam o seu fim. Foi preso, julgado injustamente e levado ao patíbulo da cruz. Mas a alegria dos inimigos de Cristo durou pouco. Três dias depois de sepultado, conforme ele próprio dissera, ressuscitou glorioso e triunfante, vencedor da morte, do diabo e do pecado e do mundo e de todos os poderes das trevas. Cumprindo a sua missão divina, Jesus voltou ao seu lugar, à direita de Deus nos céus. Se não fosse o avivamento resultante do Pentecoste, como dissemos em outro texto, a igreja não teria sobrevivido. Seria apenas uma lembrança de uma religião que teria fracassado. Desde que Jesus foi assunto aos céus, sua igreja passou a sofrer algum tipo de perseguição. As portas do inferno valeram-se da religião para perseguir os seguidores do Nazareno. O judaísmo levantou suas forças contra os primeiros cristãos. Após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, a perseguição teve início quando Pedro e João, usados por Deus no nome de Jesus, curaram o colso de nascença que ficava à porta do templo chamada Formosa. Não demorou muito quando, diante do povo, atondo com o milagre operado diante do santuário judaico, adentraram ao recinto os sacerdotes, com apoio do capitão do templo e dos saduceus, os quais, sem acusação formal ou mandado judicial, lançaram os apóstolos na prisão. Como resultado, diz a Bíblia, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase cinco mil. Atos 4, 4. O crescimento rápido da igreja impressionou os poderosos do judaísmo. Eram doze que andavam com Jesus no Pentecoste. No cenário, reuniram 120. Com a pregação de Pedro, houve mais de três mil que se converteram a Cristo depois da cura do coxo. Foi grande o alvoroço entre os inimigos do evangelho de Cristo. Os apóstolos foram presos, libertos e o número dos cristãos chegou a quase cinco mil. Atos 4 e 4. A igreja continuou crescendo de maneira impressionante e a perseguição se intensificava, diz a Bíblia, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se modificava muito o nome dos apóstolos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Atos 6 e 7. O crescimento não se dava apenas entre as pessoas de classe pobre e sem cultura, mas até entre os sacerdotes judaicos. Isso incomodava e revoltava a liderança religiosa e política da época. O diácono Estevão, o diácono Estevão foi usado por Deus de forma poderosa e por seu ministério, Deus diz a Bíblia, fazia grandes prodígios, grandes sinais. Atos 6 e 8. Na visão dos inimigos de Cristo, sua obra precisava ser detida, sua igreja não deveria continuar crescendo, mas Deus não pode ser impedido por ninguém. Está escrito, ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso é isso, 43, 13. Nesse estudo, meditemos sobre o papel de Estevão, sua prisão e seu discurso eloquente, cheio da unção de Deus e, por fim, a sua morte, glorificando a Cristo. Primeiro tópico diz que Estevão e seu testemunho de fé. Estevão se destaca entre os diáconos. Na escolha dos diáconos, aparece o nome de Estevão pela primeira vez. De uma forma bem interessante, dos sete eleitos pela igreja, todos tinham que ter os requisitos de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6, 3. Estevão teve uma menção diferenciada quanto a sua condição espiritual. Diz a Bíblia, ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 5. Um segundo ponto é que Estevão fazia grandes sinais e prodígio. Ele era homem que tinha comunhão com Deus e foi usado para efetuar grandes coisas que glorificavam o nome do Senhor, diz a Bíblia. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Atos 6 e 8. Ele era um pregador que atraía multidões por causa de sua fé em Deus e nas suas promessas de que, ao ser batizado com o Espírito Santo, teria poder para realizar seu ministério chamado por Deus. Jesus prometeu que seus discípulos haviam de receber a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas em todas as partes, a partir de Jerusalém e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Um terceiro tópico é Estevão sofre covarde oposição. Os inimigos da igreja sempre usam meios exclusos e desonestos, com maldade, covardia e ódio contra a fé cristã. Em debate com Estevão, diz a Bíblia, eles não podiam resistir a sabedoria e o Espírito Santo com eles falavam. Não tendo argumentos teológicos, filosóficos, teólogos ou lógicos, né, ou fundamentado na lei de Moisés, os adversários da igreja usaram métodos vergonhosos contra o servo de Deus, mas aos acusadores, né, levaram falsa testemunha, que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Atos 6, 9 e 14. Algo surpreendeu os acusadores ímpios. Diz a Bíblia, então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6 e 15. Isso foi terrível para eles, né? No segundo tópico da lição, esteve em sua morte preciosa. Dentro da fúria dos seus acusadores, especialmente dos líderes do Sinédrio, Estevão não se intimidou, permaneceu firme. Ele sabia que poderia ser condenado à morte por confrontar o sistema religioso hipócrita e anticristão. Porém, preferiu olhar para Deus, assim, cheio do Espírito Santo, para enfrentar a morte, não é? Sem desesperar, Estevão mostrou que era um servo de Deus, que tinha íntima comunhão com o Senhor. Antes de ser apedrejado, ele teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai num momento especial, num êxtase espiritual tão grande que a morte não o intimidou e proclamou com graça e paz. Mas, diz a Bíblia, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus. Atos 7, 55. Estevão só pôde enfrentar as terríveis acusações contra ele, ao dizer que viu os céus abertos e Jesus falando com ele, não é? E os acusadores não suportaram, o apedrejaram covardemente, mas ele partiu para a presença de Deus, vitorioso, cheio da presença do Espírito Santo. Um terceiro subtópico é, Estevão perdoa seus inimigos. Quando era apedrejado cruelmente, Estevão demonstrou que era de fato um homem de Deus, convertido, cheio do Espírito Santo e de amor. Naquela hora terrível, a sentir quando as pedadas lhe faziam sofrer com dores atrozes, com o sangue escorrendo pela face, por todo o seu corpo. Estevão não demonstrou o sentimento de vingança ou de ódio. Diz o texto, e apedrejaram Estevão, que em vocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu Espírito. E, pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59, 60. Que exemplo grandioso. Ele ainda de pé exclamou, Senhor Jesus, recebe meu Espírito. Ele viu que era chegado à sua morte, quando estava saindo deste mundo. E, adentrando nas regiões celestiais, na presença de Deus. Em seguida, ele se ajoelhou e clamou com grande voz, dizendo, Senhor, não lhes impute este pecado. O terceiro e último tópico da lição, o avivamento diante do sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, né? Dar força aos servos e servas de Deus, para enfrentarem situações difíceis, de torturas e castigos severos, ou professarem sua fé em Jesus. Podemos ver, na Bíblia, a razão dessa força extra-humana que Estevam teve diante do sofrimento, nas mãos dos seus executores. Além de ser cheio do Espírito Santo, o cristão precisa ter a alegria do Espírito Santo, a alegria do Senhor. Esse é um fator importantíssimo para ser vencedor diante das lutas que possam surgir na vida cristã. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos toque profundamente com o estudo desta lição. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto